A gente fala de um assassinato que aconteceu em uma avenida movimentada de Teoflotone. Um rapaz de 21 anos foi baleado, chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Câmeras de segurança ajudaram a PM prender dois suspeitos do crime. Cristian Ferreira de Oliveira tinha 21 anos. Ele foi assassinado a tiros. As cápsulas da arma do crime ficaram espalhadas ao lado do corpo. A perícia avaliou o local e coletou provas. O crime aconteceu aqui na avenida Rachid Rander, a mais movimentada do bairro Bela Vista. A vítima saiu de casa e 50 metros depois foi atacada por um homem armado, que fugiu sem deixar pistas à polícia. Na comunidade onde o crime ocorreu, rei no silêncio. Com a ajuda de câmeras de segurança, a PM conseguiu identificar dois suspeitos, segundo a tenente Maiara. A polícia militar no local conseguiu informações sobre a possível identificação desses suspeitos, as quais, confirmadas através do seu serviço de inteligência do 19º Batalhão, nos levaram à possível identificação do autor e, consequentemente, à residência deste. Em buscas relativas ao intuito de capturar esse indivíduo que cometeu o homicídio, nós fomos à residência deste e, no interior dessa, nós encontramos 30 munições de calibre 9mm, tratando-se da mesma munição, do mesmo calibre, utilizado para o cometimento do crime de homicídio. Na prisão dos dois irmãos, a polícia descobriu o suposto envolvimento deles com o tráfico de drogas. Na localidade, nós encontramos ainda certa quantidade de drogas e também um caderno com anotações sobre o tráfico de drogas, a quais nós atribuímos a propriedade a esse indivíduo suspeito do homicídio e a seu irmão, que reside na mesma localidade. Trata-se de dois irmãos, um suspeito do crime de homicídio, o mais novo, de 21 anos, e o outro irmão, que reside com esse, a qual nós atribuímos a propriedade também, conjuntamente com o outro irmão, sobre as drogas e o caderno com anotações sobre o tráfico. De acordo com a PM, Christian esteve preso por crimes de furto e havia saído da prisão há duas semanas. A motivação do crime ainda é mistério, de acordo com a policial. A motivação até então é desconhecida. Contudo, nós sabemos que a vítima havia deixado o sistema prisional há poucos dias e a vítima possuía um número significativo de registros de crimes contra o patrimônio, principalmente o crime de furto, além de registros de tráfico e consumo. Segundo a militar, o suspeito conversou com a vítima antes de matá-la. Nas imagens que nós visualizamos no local, a gente pode verificar que esse autor teria chegado próximo à vítima, teria conversado com esse e efetuado os disparos de arma de fogo, tanto chegando ao local e deixando o local a pé.